Minha gente linda, patinha, 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 patinha Foca só na patinha, assim Foca na minha sopinha E foca no celular que eu ganhei do meu marido Vai ser o aniversário do meu marido Mas quem ganhou fui eu, viu? Aqui, tem um monte de coisa bonita Mas ele não quer abrir Agora eu vou ter que levar E é feriado em Angra E eu tô de cama Então eu tenho que levar ele lá na loja de celular E olha aqui minha mesa Olha o que que vegana come, ó Jornalista sereia vegana Comprando tudo pelas internets Eu tô com medo de gente agora, ó Álcool, onde você olhar na minha casa tem álcool Bastante banana, ó Macaquinha velame, sou eu Macaquinha sereia vegana, ó Isso aqui é bom, bom demais, ó Safrão, páprica Páprica é safrão Páprica doce E páprica doce, mas nada pra comprar Isso aqui também é muito bom, tudo é bom Tudo que tá aqui é bom, tá vendo? Que é o chazinho de limão Que eu já tomei Isso aqui faz muito bem pra saúde também, ó Uma fruta gostosa do Nordeste Aqui tá minha mãezinha linda e maravilhosa Que faleceu de Covid, meu docinho E euzinha de roupa branca Meu amorzinho Minha mãezinha querida Ternamente mãe Então, ó, pra levantar da gripe Tô com 37, 37,5, 38 É uma sopinha com rúcula Bastante legumes e tem fubazinho Porque negócio de arroz só não dá certo, não Legumes, fubá e bastante alho E aqui o arsenal pra comer, ó Bastante gergelim, canela pra comer Coisa doce, maçã É isso que eu como, minha gente Tô aqui com o Samsung que eu ganhei Mas não quer abrir o trem Já empurrei ele pra um lado, pro outro Não abre E esse aqui tá velhinho Então toda hora ele corta o vídeo Ele fica mal educado E as pessoas pensam que Eu sou mal educada Mas eu não sou mal educada, não Eu tô no VegSolutions do Instagram Patinhas, patinhas, patinhas Estou também pra sustentar o Projeto Resgate Estou no Cachorradas e Viralatices A jornalista, ecologista Que defende os animais Noite e dia sem parar E os amigos estão indo deixar likes Muito agradecido Muitos au-au-s estão indo lá Pra deixar comentários E seguir Só assim o universo todo Do YouTube, online Vai descobrir que o Cachorradas e Viralatices Vive para ajudar os animais Abandonados Para resgate E um dia, quem sabe O Santuário Vegano Anjos de Patas Vai existir Patinhas Está no Instagram Patinhas bonitinhas Patinhas tão lindinhas Delivery de Angra para todo o Brasil Encomenda pelo Instagram Que vai chegar Eu tô melhorando Da AstraZeneca Tô bem melhor Tô bem abatida Mas tô melhor E vou tomar um banho Porque eu tô suando Porque eu tô comendo alho E vou ficar bem Vou ficar bem Vou ficar bem Tomei a AstraZeneca Terça-feira Baixei cama ontem O dia todo Hoje o dia todo Agora eu tô tomando Minha sopinha E quem sabe Amanhã Se Deus quiser Eu já posso correr Com os Viralatas do Cachorradas E Viralatices Oba Agora vem dia das mães Compra Porque com essas semijóias E com essas joias Que eu sustento Projeto Resgate Anjos de Patas Anjos de Patas Tá tortinho, né? Mas é turmalina azul Uma patinha Turmalina em forma de patinha Lindo de viver Lá no Instagram Tá bem, bem, bem nítido Vai lá E toma Quercetina E come canela E come O gergelim E come amendoim E faz canjica Faz panela de pressão Tudo isso aqui Vai pra panela de pressão E coco Tapioca Muito álcool Muita fruta Muitos legumes Pra você ficar ótimo E não pegar covid Quem sabe um dia Eu consiga usar esse celular Novinho da Silva Xavier E eu não consigo abrir Então tem que ir na loja De serviços Para celular Porque a véia aqui De 60 anos Nem tá enxergando direito Fica com Deus Muita paz Muita vitória Muita prevenção Protocolo do covid Tô sem fazer unha Só vou fazer minha unha agora Quando tomar a segunda dose Que é em julho Pra mulher E isto é uma tortura Ficar sem fazer unha Ficar sem fazer o cabelo Mas tudo pela pátria Tudo pela saúde Vamos fugir do covid Que o covid não está de brincadeira Coronavírus levou minha mãezinha E mais 135 amigos Se tiver algum tipo de problema Pós vacina AstraZeneca Toma sopinha de legumes Com feijão E fubá Que é farinha de milho E vai ficar forte Linda Maravilhosa Vai conseguir vencer O covid E todos esses sintomas De efeitos colaterais Fica na paz Cachorradas Na galera Pra melhorar da gripe Do covid O covid O covid Obrigado.